Olá, segue nossa carga aqui ó, demonstração aqui, uma carga de RF, tá ó, vai com conector é UHF ou N ou N macho, tá? Depende da versão do anúncio aí, tá bom? Produto de alta qualidade, alto desempenho, tá? Suporta aqui 150 graus e 100 watts, tá ó, só que pra uso contínuo é até 50, 60 watts, mas se você precisar atingir aí 100 watts, ela suporta 100 watts, só que vai esquentar um pouquinho aí e não pode ultrapassar os 150 graus, tá bom? Ó, todos os parafusos que aparelham aparentes aqui, né? Ó, esses aqui, esses do fundo e os frontais aqui e os laterais aqui estão embutidos, ó, são de aço inox, tá? Feito para durar mesmo, ó, produto bonito e tal, ó, bem acabado, de alta qualidade, ó, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil e vamos deixar o link aqui, ó, exclusivo para compra aí, tá bom, gente? Essa aqui é a versão de UHF, ó, só pra gente dar uma olhadinha na versão aqui de UHF aqui, ó, perdão, conector N aqui, perdão, mesma coisa, ó, acabamento, tá bom? Alta qualidade, ó, ó, e as dimensões aqui, ó, 125 milímetros, tá? Na ponta do conector aqui, ó, até o final aqui, ó, dá 125 milímetros, deixa eu deixar mais ou menos aqui, ó, tá bom? Ó, 125 milímetros, aí ela tem, possui aqui, ó, 50 milímetros de largura e 40 milímetros de altura, tá bom? E é isso aí, ó, produtos de alta qualidade, aí, ó, vamos deixar o link aqui para compras exclusivas, tá bom? Você vai poder comprar no boleto, no cartão de crédito ou até em 10 vezes no cartão se desejar. E aproveitando aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seu comentário aqui, será um prazer em poder ajudar, tá bom? Ó, empresa nacional aqui, com mais de seis anos de mercado, ó, lançamento aqui. É ideal aqui para quem vai medir VSWR em cabos, você não precisa levar aquela carga pesada, leva essa conector lá na ponta do conector lá e consegue medir o cabo, se tá bom, se tá ruim. Ou se vai para campo mesmo, né, não precisa carregar aquele trambolho pesadão, né? Leva essa aqui que ela vai suportar e você vai saber se o equipamento tá bom ou ruim, né? Que é importante em campo, né? Essa BC tem 71 ou 102 watts, essa BC tá funcionando ou não. É isso aí, ó, produto de alta qualidade, tá? Girando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever em nosso canal aqui, hein? Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.